No meio dessa pauleira aqui, tem uma ceva aí na frente. Caramba! Fai da raça! Estamos aqui, aqui! Gente do céu que pescaria pesada bruta! Ai! Que coisa mais linda! Tá cansando, né, velho? Tá cansando! Ó! Meu Deus! Imagina se eu não vou tirar uma foto com isso aí! Ai, ai, ai! Obrigado, velho! Tá, né? Ele tá claro ou não? Tá branco esse? É pirapitinga, né? Rapaz do céu, que coisa mais linda! Que brabeza! Tá ele aqui pra vocês verem ele! Ó o tamanho dessa pirapitinga, gente, ó! Que animalão! Nossa, tá no biquinho, hein! Vamos tirar logo que vai escapar esse peixe, hein! Tá no biquinho! Vai escapar esse peixe! Rapaz! Pronto! Já! Linda pirapitinga! Uh! Vou soltar esse biscuit! Tá levo! Ele vai escapar! Ah, ele já foi! É, ele já foi! Ah, ele já foi! Ah, ele já foi! Pirapitinha de novo, olha que beleza de pirapitinha, olha pessoal, a pitinga com aquele meio esverdeado azulado do pacu, ficou muito bonito, vamos pegar.